Em 2011 Jean Bedel Bokassa Um caribal, um ditador, um louco implacável. Tudo isso pode ser dito de Jean Bedel Bokassa. Ele foi presidente da República Centro-Africana de 1966 a 1976. Mas isso não era o bastante. Então, em 1976, ele se proclamou o Imperador Vitalício. Como você sabe, tal homem não lidaria com seus oponentes com luvas de pelica. Ele lidou com a oposição com muita crueldade. Ele serviu a alguns deles como comida para leões e crocodilos. Bokassa também era um caribal e não hesitava em falar sobre isso. O Imperador não gostava apenas de seus oponentes, mas também de seu próprio povo. Enquanto seus cidadãos mal conseguiam sobreviver e morriam de pobreza, Bokassa se gabava de sua riqueza. Para sua coroação, por exemplo, ele usou uma coroa de diamantes no valor de 5 milhões de dólares. Sapatos que entraram no Guinness Book como os mais caros do mundo. E sentou-se em um trono de ouro pesando mais de duas toneladas. Era como se ele estivesse tirando sarro do seu próprio povo de propósito. Até que um dia todos se cansaram. E em 1979, o tirano foi deposto e expulso do país à rebelia. Ele não apareceu na República Centro-Africana por alguns anos. Mas um dia ele voltou descaradamente, acreditando que o povo o colocaria de volta no trono. E claro que isso não aconteceu. Bokassa foi imediatamente preso e condenado à morte. Por algum milagre, Bokassa teve sorte. A sentença foi comutada duas vezes. E então o tirano foi libertado por uma amnistia e morreu três anos depois em sua cama de ataque cardíaco.